Olá pessoal, ultimamente muita gente perguntou se pode tomar bebidas energéticas. A bebida energética, o principal conteúdo que tem é a cafeína, taurina... E alguns colocam guaraná, o estimulante também. E tem vitaminas B. B1, B6, B2, B12... A questão é, essa bebida energética não faz mal. Eu vi muitos vídeos que começam a falar mal das bebidas energéticas. A questão é a quantidade. Se a pessoa tomar em cima de 3, 4 latinhas por dia, começa a ter problemas. Inclusive, constataram que a pessoa tomou quadros energéticos com bebidas alcoólicas. Com bebidas com álcool, junto com álcool. E causaram mortes. Aconteceu, tem registro de realmente fazer mal. Mas não energéticos em si. Então, vamos colocar na ciência, nessas confusões energéticas que fazem mal. O que a ciência fala? Primeiro a gente vai falar da taurina. A taurina tem mais de 1000mg de taurina. Então, a recomendação é que você pode tomar 3g por dia tranquilamente. E tem muitas funções. A taurina é um aminoácido. Só que ele é aminoácido que não é proteína. Não participa da formação de proteína. Ele tem vários benefícios. Primeiro, é benefício da função cardíaca. Então, quem tem insuficiência cardíaca, melhora o funcionamento do coração. Melhora a arritmia. Então, ele é muito bom, como se fosse tonificante para o coração. A segunda, você pode procurar muitas pesquisas. Tem vídeos bons de médicos, como Arlen Dutra, Bruno Machado... Tem muitos médicos que falam bem. Então, você consegue entender que é benefício da taurina, ok? Não é porque, comercialmente, está vendendo e a pessoa fala mal. Como se fosse uma bebida refrigerante. Não é. Não é bem isso. A bebida energética, praticamente, é um complexo de vitamina. O segundo benefício é que ele reduz o estresse e a ansiedade. A pesquisa mostra que algumas pessoas, depois de tomar a taurina, as bebidas que já tem taurina... Melhora muito o estresse. Ela é um antioxidante da taurina. Serve nessa função. O terceiro é a função cerebral. Melhora muito a concentração. A memória. Então, se a pessoa está com fadiga, você precisa fazer um projeto... Como eu fazia um vídeo, você pode tomar uma bebida, uma latinha de energética. Você é um atleta, está cansado, precisa trabalhar, precisa dirigir... Você pode tomar. Isso não é problema nenhum. O quarto benefício é que realmente ele é antioxidante. Quando a gente pensa, o que forma taurina? Ele forma pela metionina, cisteína, vitamina B6... Quando vocês 3, essas 3 também é uma contrapartida catalisadora de homocisteína. Que é um lixo do cérebro pelo estresse oxidativo. Então, a presença da taurina diminui a presença da homocisteína. Isso já é provado cientificamente. Não tem como tirar isso. Então, quando a pessoa fala mal simplesmente, é provavelmente a ignorância. Então, você precisa ver o que a função da taurina faz. O quinto, ele pode estabilizar quem tem diabetes, porque ele regulariza o nível de açúcar. Por aumentar a sensibilidade de insulina. Por último, ele melhora muito a força muscular. Reduz a fatiga. Então, por isso que quando você lê alguns rótulos, principalmente o Red Bull, fala que isso é para atletas de alto desempenho. Para pessoas que realmente aumentam a energia. Porque ele é uma bebida estimulante. Quando você quer aumentar o seu desempenho muscular... Você pode tomar essa bebida que tem essa função. Então, a taurina é um aminoácido de muito benefício. A gente fala aminoácido de amigo. O segundo componente mais importante é a cafeína. Por exemplo, o Red Bull tem 80mg de cafeína. Tem outros que tem menos. Mais ou menos nessa função. 80mg de cafeína é um café expresso. O café expresso pode ter menos, pode ter mais. Então, é uma média de café expresso. O que a cafeína faz? A cafeína também aumenta a energia. Primeiro você entender que ela aumenta a energia, aumenta a disposição. Então, você tem a sensação menos de cansaço, de fadiga. Ajuda também a cognição. Melhora a memória. Então, as pessoas que estão estudando, eventualmente podem tomar um café, levantar de manhã... E melhora a cognição, melhora a memória. Você começa a ter a produção de melhor rendimento. Não é? A cafeína também é termogênico. Então, muita gente que toma cafeína para ir à academia... Para queimar gordura corporal. Porque ela é termogênico. Acelera, queima de gordura. Então, a cafeína também é muito benéfica nesse sentido. Agora... Tem limite. Tanto a cafeína quanto a taurina tem um limite de 3 latinhas energéticas. Não é? Porque os 3 cafezinhos, quando passaram 3, a partir da quarta dose de café expresso... Você pode piorar a parte do cardíaco, começa a causar arritmia. Não é? A pessoa começa a fazer mal. Principalmente, você mistura com álcool. Então, não pode misturar álcool de jeito nenhum. É energético, não mistura com álcool. A taurina também, quando tem 3 latinhas de bebida energética, dá 3g. 3g é uma recomendação tranquila para uma pessoa, em cima de 60kg. Agora, passou 3g, também não é recomendado. Então, para você ter uma ideia, energético, você pode tomar até 3 latinhas por dia. Isso é seguro. Passou nessa fase, já não é bem seguro. E de hipótese nenhuma que você toma junto com álcool. Não pode. Então, eventualmente, você toma 1 ou 2 latinhas para melhorar seu trabalho, desempenho, exercício físico... Força muscular, tira estresse. Isso é benéfico. Então, é como se fosse um complexo de vitaminas. Essas energéticas. Tem gente que fala que tem açúcar, mas tem a versão zero. Tem a bebida energética zero, que não tem açúcar nenhum. Mas, antes de você começar, então... Se você tem alguma deficiência, algum problema, alguma doença, toma cuidado, consulta seu médico. E também você tem que verificar qual marca você esta tomando. Leia o outro. O que esta escrito, que quantidade você sente bem. Então, qualquer desconforto, precisa consultar seu médico para evitar esses excessos. Principalmente, não mistura com álcool. Comenta aí embaixo se você também apoia essa ideia. Porque eu vi que muitos vídeos são hipócritas. Todo mundo começa a atacar energético, faz mal, faz mal. Não faz mal, gente. Só faz mal em alta quantidade. E faz mal em mistura com álcool, ok? Comenta aí embaixo as suas próprias experiências, assim que a gente ajuda outras pessoas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.